Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores do canal do YouTube. Entrou esse montel aqui e tal, pra conserto, tá? O cliente falou que ele tá dando choque, tá bom? Entre a carcaça, ele tenta ligar um processador de áudio externo, ele dá choque, etc, etc, né? É um equipamento que eu já vi que ele já foi bem mexido, né? Já veio bem mexido dentro e tá aí, cara. É um transmissor, eu vou jogar a real pra você, que foi queridinho na década de 2001, 2002, por muitas rádios comunitárias no Brasil. Só que ele tinha sempre um problema crônico de fonte, eu já consertei muito, mas muito montel na vida. Pra linha dos, de 25 a 50 watts, dava muito problema na fonte de alta dele, né? Ela esquentava, dava solda fria, queimava os transistas ali, o oscilador, entendeu? Aí, depois começou, eles lançaram um de 300 watts, que trabalhava com o BLF 278, ele queimava muito a parte do filtro ali, entendeu? Queimava o filtro de saída, peguei muitos pra consertar na época, aí depois ele foi ficando extinto do mercado. Depois eles voltaram com esse modelo e um modelo que tem a cara branca. E o grande problema é que a pessoa comprava o equipamento e com o tempo precisava vender pra outra emissora, não conseguia, porque ninguém trocava a frequência, era só a fábrica. Então, eu acredito assim, se você compra o equipamento, você paga por ele, você não tem obrigação de mandar na fábrica pra trocar a frequência. Deveria ter uma opção no menu, pra você trocar a frequência do equipamento e tal, e poder vender, porque o produto é seu, o equipamento é seu. Não tem lógica. O camarada exemplo, tá em Manaus, tem que trazer o equipamento pra São Paulo pra trocar a frequência. A fábrica deveria ser bem mais acessiva nisso, entendeu? Mas compra quem quer, tá bom? Eu não tô sentando a lenha na montanha, eu só tô falando esse grande problema crônico, tá bom? Então assim, eu andei fazendo umas medições nele aqui. O terra, cara, ele dá continuidade na carcaça, entendeu? Então, ele está bem mexido, como eu falei, a ventoinha tá meia zoada. Eu vou passar o orçamento pro cliente, eu vou ligar aqui pra vocês verem. Outra coisa, esse equipamento, eles nunca batem 25 watts, né? Normalmente é 20 watts, eles falam que a maioria dos fabricantes, que é 5 watts, o filtro come e tal. Mas eles só batem aqui, ó. Tô com uma pastilha de 50, assim, de 25 MHz, 100 watts. Tá batendo 19 watts, tá bom? 19 wattszinha aí. Entendeu? E tá geladinho. E não tem ajuste, esse tipo de transmissor não tem ajuste, né? Eles têm um processador que controla a potência dele. Então, no display mostra que tem 25. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Mas não dá os 25, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos passar o orçamento pro cliente. E se ele aprovar, eu falo o que foi feito, né? Vou fazer uma reforma nesse equipamento, que tá bem feio por dentro. E bola pra frente. Gente, se você tem um equipamento de transmissor de FM, link, transmissor de TV, deu problema na sua emissora, cara, manda aqui pra gente, tá bom? Mande aqui pra gente que a gente conserta seu equipamento. Trabalhamos com peça original. Temos todos os esquemas de todas as marcas pra manter seu equipamento mais original possível. Entendeu? Daqui, com certeza, o equipamento sai 100% consertado. Tá bom? Então, não leve em outro lugar, no mais barato, tal, porque, cara, eu não tenho nada contra. Mas, às vezes, o cara acaba com o equipamento do cliente, cara. Chega aqui só pela graça de Deus. A gente se mata pra consertar. Entendeu? Então, conserta o exemplo que ficaria 300 reais e vai partir pra mil. Porque foi todo mexido. Entendeu? Então, é meio que complicado. Mande aqui que a gente tem as ferramentas certas de aferição do equipamento. Entendeu? Como muitos técnicos bons aí que seguem o canal, tem. E a gente conserta o seu equipamento. Limpa ele, embala e manda pra você de volta. Tá bom? A gente sempre deixa nosso contato na descrição do vídeo. A gente tem um site na internet. Você pode colocar no Google BGA Telecom. Que você já vai encontrar BGA Telecom. Tá bom? Ou chame aí. Fala se o meu equipamento deu tal problema. Eu quero consertar. Mande aqui pra gente que a gente trabalha com preço justo. Tá bom? Beleza? Um abraço a todos. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Siga o canal.